Best for Soil. Vermicomposto. Informação prática. Olá, o meu nome é Alfred Grande. Este vídeo Best for Soil fornece uma introdução à produção e aplicação de vermicomposto. No final do vídeo encontrará informações adicionais sobre esses tópicos. Por favor, assista aos outros vídeos do Best for Soil sobre tópicos relacionados com a compostagem e a saúde do solo. O composto é um produto que resulta da decomposição microbiana da matéria orgânica em condições aeróbias. Dependendo do método de compostagem, tamanho, intensidade da operação e da matéria-prima utilizada, pode ser produzida uma grande variedade de compostos com diferentes qualidades. A vermicompostagem é o processo de compostagem mais natural. Envolve minhocas e epígeas como a Aisénia fétida. É importante não exceder os 35 graus Celsius, caso contrário, as minhocas morreriam. O vermicomposto possui a maior diversidade de micróbios e é considerado um auxiliar na supressão de agentes patogénicos, mas não mata nem inviabiliza sementes de ervas daninhas. Portanto, na produção em larga escala, recomenda-se uma combinação de compostagem termofílica e vermicompostagem. Devido às características únicas do vermicomposto, geralmente não é usado nem distribuído no campo como composto em elevadas doses de aplicação. Além da diversidade microbiana, o vermicomposto possui maior densidade de nutrientes com nutrientes mais disponíveis para as plantas. Além disso, o vermicomposto contém quantidades significativas de fitohormonas como as ausinas, gibrelinas e citocininas. O vermicomposto não tem apenas melhor qualidade que o composto termófilo, mas também requer um esforço significativamente maior para ser produzido. Portanto, o vermicomposto é usado com mais frequência em culturas de alto valor, como a produção de plantas jovens, horticultura, viticultura, pomares ou até mesmo campos de golfe. Nos campos oráveis, as aplicações de chá de composto à base de vermicomposto em revestimento de sementes podem ser usadas para aumentar a saúde do solo com doses de aplicação reduzidas a partir de 1 litro por hectare. Para a maioria dos países membros da União Europeia, quase não existem regulamentos específicos para vermicompostagem. Não deve ser receada nenhuma emissão como cheiro ou escoamento, especialmente quando esta for produzida em ambiente interior. Em alguns estados da União Europeia, os regulamentos consideram o vermicomposto um fertilizante em vez de um composto. Ao contrário da compostagem termofílica, não há volume mínimo para a vermicompostagem. Quantidades significativas a ser usadas na produção devem passar por um processo de duas etapas. A primeira parte é uma etapa termófila para matar sementes de plantas daninhas e possíveis agentes patogénicos para plantas e humanos. Esta etapa também fragmenta a matéria-prima utilizada, homogeniza, amolece e ajuda a estabilizar o material, o que, caso contrário, aumentaria posteriormente a temperatura no processo de vermicompostagem e mataria as minhocas. Se os recursos são para alimentar diretamente as minhocas, o estrume proveniente de animais herbívoros, como cavalos, vacas ou ovelhas, é um bom recurso. Se for realizado um processo termófilo antes da vermicompostagem, as matérias-primas orgânicas podem ser mais diversas. Os materiais adicionados às minhocas devem ter uma proporção de carbono para nitrogênio de 25 para 1. As minhocas têm uma faixa estreita de condições ambientais favoráveis para permitir uma máxima e ótima produtividade. Isso deve ser monitorizado e controlado regularmente. A temperatura ideal é entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius, com um limite de sobrevivência das minhocas entre os 0 graus Celsius e os 40 graus Celsius. O teor de umidade adequado é entre 60 a 80%. Na área da vermicompostagem, o oxigênio deve estar sempre disponível, que também é fornecido pelo fluxo de ar. Por esse motivo, o material da cama deve ter uma boa estrutura física. O pH do material deve variar entre 5 e 8 e os níveis de salinidade não deveriam ser demasiado altos. As operações profissionais de vermicompostagem ocorrem ao longo do ano. Se o clima local não permitir a produção no inverno, a produção pode ser feita em ambientes fechados. Em sistemas interiores, o interesse em instalações de fluxo contínuo está a aumentar. Além da produção desses compostos, também é importante monitorizar a qualidade do composto produzido. Também preparámos um vídeo Best for Soil sobre este tópico. Os regulamentos relativos à aplicação de vermicomposto diferem em cada Estado membro da União Europeia. Geralmente, o vermicomposto é considerado composto ou fertilizante. Portanto, para cada uso, poderá haver regulamentos diferentes e o operador deve seguir esses regulamentos cuidadosamente. Além da aplicação como fertilizante devido ao valor do produto, o vermicomposto é frequentemente usado em pequenas quantidades. Extratos como o chá de composto são usados para tratamento de sementes, como fertilizantes foliares ou como inoculante de vida no solo. O vermicomposto também pode ser usado para incorporar no inoculante das sementes ou usado como complemento para substratos de solo ou como um estimulador na plantação de vinhas ou pumares. A produção de composto é um processo que exige muito conhecimento e alguma experiência para produzir um material de qualidade. Se desejar obter mais informações sobre composto, sinta-se à vontade para visitar o site Best for Soil, onde poderá encontrar recursos adicionais.